E aí, meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra reagir ao segundo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. Bruninho aqui está com suspeita de Covid, tá tudo bem comigo até o momento, se Deus quiser vai continuar tudo bem, mas eu tô com muita dor de cabeça, muita dor no corpo, então eu não vou escutar de fone como eu costumo escutar, eu vou escutar numa caixa de som um pouco mais longinha de mim, depois eu vou escutar com fone com mais calma, quando eu tiver melhorzinho, tá bom? Tô ansioso, antes da gente começar já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui, né, não me conhece ainda, segue a gente pelas redes sociais pra gente se conectar mais sobre música pop o dia inteiro também, tem o nosso podcast, as opções de assinatura mensal pra você que tem interesse em se tornar um membro do canal e ter benefícios em troca, como por exemplo, essa reação sem cortes, tudo isso tem aí na descrição do vídeo pra você conferir, ok? E agora a gente vai sem demora, porque é um álbum longo, vamos reagir, só vamos pular as músicas já conhecidas, né, pra não ficar tão longo assim, ok? Vamos lá? A primeira música do álbum se chama Getting Older, vamos lá. Continuamos, ok. Adoro a melodia, é tudo, tudo. A melodia carrega mais do que tudo essa música. Me lembra alguma coisa antiga, eu não sei o que que é. Olha, olha o timbre, que coisa linda. Acho que a abertura vai ficar aí, hein. Acabou? Acabou. Acabou. Que linda! Eu não tava esperando essa abertura, bem diferente da abertura do The Beauty, né? Tem uma melodia super fácil pros ouvidos, parece que eu já escutei antes, num bom sentido, sabe? O vocal dela, cada vez mais rico. Que pena das pessoas que acham que Billie Eilish é ASMR, porque ela tem um timbre muito rico, muito rico. E ela explora nuances muito diferentes, é muito doce a música, melancólica, tem esse synth bem marcado aí, quase que a música inteira, com batidas bem intimistas ali no segundo verso, sem sair demais desse clima introspectivo, né? Mas o suficiente pra trazer um elemento a mais ali no segundo verso, pra não ficar a música inteira no mesmo tempo, né? Dá uma crescidinha, tem alguns detalhezinhos, pra variar harmonias lindas, camadas vocais lindas. É uma música que eu acredito que é um tema que vai aparecer muito no álbum, mas é uma música que fala sobre o processo dela tá envelhecendo de uma forma que ela não imaginava. E como a fama mudou tudo pra ela, no refrão ela diz que algumas coisas que ela gostava muito de aproveitar, hoje são coisas que apenas mantêm ela empregada. O quanto é esquisito que o fato de pessoas estranhas na vida dela, pessoas que ela não conhece, quererem mais, desejarem mais, gostarem mais dela do que até as pessoas que estavam na vida dela antes disso tudo. Tem um queim melancólico já dando o tom, o que eu acho que tá explícito até na capa do álbum. Mas vamos logo pra segunda, que é I Didn't Change My Number. Eu tô bem ansioso porque começou lindo o álbum, lindo, 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 diferente do que eu imaginava. E vamos lá de I Didn't Change My Number. OK. 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 Mh. 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 Ey. Uuuuuh, que delícia! Essa batida eu quero Eu preciso ouvir no fone Brasil 1, 2, 3 E E V Você viu ela cantou meio Foda Ok? Foda Eu achava que não ia ter muito esquisitice Nesse álbum Eu tava esperando coisas assim Obrigado, Billy Subindo Acabou? Adoro Muito bom, muito bom Eu não sei, é porque eu gosto muito da Billy Então as duas músicas já estão me animando Mais do que algumas que ela lançou antes Tipo, essa música É um pouco do que eu esperava da evolução da Billy Pro lado mais pop Né? Que a gente tá tendo um lado mais vintage e tal Mas essa música É um instrumental Uma vibe que não me lembra nada do debut E ao mesmo tempo soa muito como Billy E achei muito boa A melodia é instantânea E o instrumental é diferente É mais dark É bem playful Tipo, é muito bom Muito bom Esse final com os efeitos vocais Vai subindo o tom Com uma tremida na voz Muito, muito, muito legal Os sussurros Intercalando com a batida Formando o instrumental da música Muito bom Eu gostei pra caramba da música É... A letra Tá falando sobre pessoas Que ela passou a ignorar Depois de ficar famosa Tipo Ela diz Eu não mudei de número Eu só mudei Quem eu respondo E quem eu não respondo Então talvez ela tenha passado A ignorar algumas pessoas Interesseiras Alguma coisa assim É... E as pessoas acham Que ela mudou de número Na verdade não Na verdade ela só tá Se resguardando Com muita razão Né? É... Mudou em quem ela acredita E coisas assim Muito legal a música Amei É um destaque já pra mim Ah, que delícia Eu não vejo a hora de ouvir o resto Eu quero ouvir mais Mais, mais, mais Vamos lá Vamos lá, vamos lá Brasil Empolgado estou Ah, que delícia E agora Com o título desse, gente Billy Bossa Nova Billy Bossa Nova É uma música que Pelo menos os brasileiros Desde quando ela anunciou A tracklist Foi uma coisa que Todo mundo ficou What? Que que é isso? Vamos ouvir Vamos lá Deixa eu dar um play aqui Billy Bossa Nova Play E é claro Que é uma Bossa Nova Né? Uuuuh Por que que é Billy Bossa Nova? Porque é uma Bossa Nova Com a cara da Billy Olha aí Que incrível Que incrível esse instrumental Eu tô perdido No instrumental Eu tô perdido no instrumental Tinha que ter um fade out É música antiga Tinha que ter um fade out Tudo Tudo Bom Tem o instrumental Tem a essência Aí Nas cordas De Bossa Nova Mas tem uma batida Mas tem uma batida extra Ali que dá um elemento Mais pop O que torna Uma Billy Bossa Nova Talvez Né? É uma música Mais sensual Sobre encontros Românticos Ou não tão românticos Mas mais físicos Mesmo É diferente O O approach Pra Billy Assim Até no refrão Você percebe A forma que ela canta É uma coisa mais Sensual Mesmo Do que ela costuma fazer Eu gostei muito E casou muito bem Com a música Eu acho que Bossa Nova É um som Sensual De uma forma Bem leve Sutil E ela Trouxe isso De uma forma Muito bacana A forma com que ela canta O refrão O pré-refrão E o refrão Muito gostoso E a letra também É meio safadinha Eu achei Delícia a música Delícia Não tem como O instrumental Não tem como Você não Não fechar o olho E não Sabe Ah me lembra Músicas que minha avó Ovia quando era viva Eu acho que ela ia amar Uma música dessa Por exemplo Muito Muito boa Muito boa E emendando com ela A gente tem My Future Que a gente conhece Foi a primeira música Que a gente escutou Desse álbum É My Future É pra mim É um clássico já Da Billie É uma das minhas músicas Favoritas da Billie Eu amo Como Pra mim Amo a estrutura da música Que parece duas músicas Diferentes Primeira metade Segunda metade Super baladinha Na primeira metade Mas com toque Nostálgico E a segunda metade Quando dá uma Uma animadinha No instrumental Eu lembro lá No meu react Eu falei Tem um quê De música brasileira Aí E tá emendada Com Billie Bossa Nova Eu acho que Eu tava certo Na minha audição Que pra muitos Pareceu estranha Mas Eu gosto muito Dessa música Eu amo O controle vocal Que a Billie Tem em My Future É De Cantar num timbre Tão Num tom Tão suave E ao mesmo tempo Fazer melismas Da forma que ela faz No refrão Dessa música Eu imagino Que deve ser Muito difícil Mandar o controle Afinação E tal E É lindo 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 E a letra Dessa música Ela É Ansiosa Pra Futura Billie Pra Billie Mulher É muito bacana Muito bacana Eu tô muito Ansioso Pela próxima Porque muita gente Falou dessa música Ela fez uma hype Em cima dessa música Oxytocin E Vamos ver Qual que é Dessa Porque Vamos lá Ai não Ah não Ah não Ah não Não Meu Deus Meu Deus Vem Vem O som tá acelerado No ritmo da batida O som tá acelerado No ritmo da batida Eu não tô podendo dançar muito não Billy Eu tô mal hoje Ela não tinha esse direito Billy Você não tinha O direito de fazer isso comigo Essa música Ela pega Com todo respeito Porque eu amo várias Mas ela pega as músicas Que ela lançou desse álbum Faz assim 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 E assim E assim Meu Deus do céu Que música é essa Eu amo Eu amo várias outras músicas Mas isso aqui É next level É o que eu imaginava A Bidi fazendo Num álbum inteiro Se não fosse a pandemia Porque eu acho que a pandemia Mudou os rumos Que é né Ela ia tá em turnê Ela não teria feito esse álbum É Que foda Que foda Ah Me lembrou Missy Elliot O instrumental Missy Elliot Com The Prodigy Nesse final aí Tipo Uma coisa muito doida E o vocal dela Quando ela canta mais gritado E também É uma música sexy também Fala que no começo Tipo Eu 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 não lembro a letra Eu queria Quero fazer coisas com você Que Que Deus não aprovaria Se Se ela Visse Porque tem Um She Ali pra falar de Deus Meu Deus do céu Que musicaço Eu não sabia Nem o que fazer Com o meu corpo aqui Porque pensa Vocês sabem Que eu tô com um cateter No rim E ainda tô Com a suspeita de covid Tipo Eu não posso ficar dançando E essa música Gente Não Não tinha Esse direito Não Não tinha Essa música É A música A música E E assim Eu não sei Eu não sei Se Se faria Sucesso Porque é muito Diferente Mas Bad guy Também era Muito diferente Eu acho que Essa música Pode ser A bad guy Desse álbum O público O público pode escolher Ela E falar A gente vai botar no número 1 Eu escolho Eu escolho Mas Gente Eu tô passado Eu tô passado Essa música é Uau É uau Eu tô Arrepiado Até na coxa Aqui Eu não sei O que tá acontecendo Aqui Vamos pra próxima Gente Agora Ai meu pai Será que tem mais coisa Nesse nível Que vocês já imaginaram Isso ao vivo Porque a Billie Ao vivo Músicas agitadas Ela dá umas Puladas Umas giradas De cabelo Umas coisas doidas Eu já imaginei Ela no que tem Um primeiro verso No verso Ela canta Com a batida Mais tranquila Depois a batida Vem Pum Depois a batida Mais tranquila Depois vai Acelerada Já imaginei Ela dançando Horrores Horrores Meu Deus Do céu Ela Não tinha esse direito Não tinha Vamos pra Goldwing Goldwing Eu não sei O que aconteceu aqui Com esse álbum agora Não sei mais O que esperar De nada Vamos lá Goldwing Meu Deus Tem que acalmar A gente agora Porque puta que pariu Parece uma intro Né Ok Parece uma intro Meio de igreja Meio religiosa Eu tô passando Com o que ela Guardou pra esse álbum Meu que batida Contagiante Acabou? Oxe É isso? Acabou? That's good Ela acabou assim That's good Tem uma intro Meio igreja E de repente Vem esse batidão Que me lembrou Tipo O álbum Rocksteady Do No Doubt Meio Hella good Uma coisa Meio dance hall Eu não sei Que batidão gostoso Que delícia Que melodia Boa Eu achei tudo de bom Tudo de bom Tô feliz Que tem momentos Bem dançantes Assim no álbum Eu tava achando Que não teria E eu tô muito surpreso Muito surpreso Caramba Vamos Vamos logo pra Ó Agora a gente tem Lost Cause Que eu amo Eu não sei Como que as pessoas Não abraçaram mais Essa música Tem um refrão Delicioso Um clipe Delicioso Com a Billie De um jeito Que a gente Nunca tinha visto Então eu Esperava Que abraçassem Mais essa música Mas tudo bem A gente já ouviu Bastante Ela também E agora A gente vai Ouvir A inédito Vamos passar logo Porque eu tô ansioso Para as inéditas Gente Vocês me desculpam Haley's Comet Eu acho que aqui A gente vai Descer o ritmo Um pouco Ficar um pouco Mais Mid-tempo Talvez Ou Dreamy Imagina aí Temos um piano Aqui Vai ser um chiado De fundo Muito bom É Haley's Mesmo que fala Um Com Com Silly Me To Fall In Love With U Oh Depois Um idente Achei que tinha acabado. Não acabou. Or two. Quase que eu não ia escutar esse outro da música, assim, porque eu já ia tirar, né? Aí eu vi que tinha mais tempo e falei, ué, que linda, que linda. Esse tipo de música da Billie, eu gosto muito das músicas lentas dela e não dá nem pra reagir direito, vocês entendem, né? É uma coisa pra você fechar o olho e escutar e sentir. Eu nem fico fingindo uma reação porque é isso, sabe? Aparentemente ela tá apaixonada aqui, né? E apreciando esse sentimento dentro dela. Muito bonito, vulnerável. A Billie mostrando que tá crescendo e descobrindo várias coisas, né? Sentimentos, desejos, amor e desejo, né? Temos música já nos dois viés aí. Muito gostoso. Eu amei uma guitarrinha leve que tem no meio ali, me lembrou algo bem clássico que eu quase consegui puxar o que era, mas não deu tempo. E esse final, o instrumental quase que deu uma distorcida pra ir pra esse final mais ecoado, com efeito na voz, parecendo um sonho mesmo, né? Muito, muito, muito linda a música. E agora nós vamos para Not My Responsibility, que eu não sei, será que é aquela interlude da turnê? Eu não sei, vamos ver se é a interlude da turnê. Do you know me? About my opinions? Some people hate what I wear, some people praise him, but I am not a woman. True. I shit the layers. Tem uma coisa no jeito dela falar que passa dor misturada com ironia. Not my responsibility. Not my responsibility. Foda, foda. Eu não lembro, de verdade, não lembro se na turnê era exatamente essa mesma produção, esse mesmo tempo de fala, porque não é uma coisa que eu fiquei escutando, né? Mas muito bom, muito bom. A qualidade dessa gravação tá muito boa. Da música, da finalizada aqui, né? Em versão estúdio, tá muito legal a voz, algumas vozes distorcidas por trás e a vulnerabilidade, a honestidade dela falando esse texto, que é um texto que tá falando sobre todos os julgamentos em relação a ela. Ela fala sobre corpo, né? Sobre as roupas que ela veste, como as pessoas julgavam o corpo dela sem nunca nem terem visto. E se ela usa uma roupa mais confortável, ela não é mulher, mas se ela começa a mostrar um pouco mais de pele, aí ela já vira puta. Coisa que não é só sobre ela, né? Mulheres passam por isso no geral. Mas é muito bacana, pra mim funciona como uma interlude, né? Não leva título de interlude, mas pra mim funciona como uma interlude. Vamos para a próxima, que é Overheated. Isso tem nome de música agitada, mas pode não ser, que com ela nunca se sabe, né? Vamos lá. Ela emenda com a anterior, né? Diferente o tempo. Tudo, tudo! Você me lembrou? Tá me lembrando, tipo, Britney Spears, não sei porquê. Já mudou a melodia aqui, já tá outra vibe. Tudo, a ponte! Que tudo! Toda a melodia dessa música tá me lembrando músicas mais antigas de pop mesmo. Um, dois, três, cinco... Overheated me lembrou Britney Spears, me lembrou um pouco de Timberland, um pouco de Justin Timberlake, um pouco de Michael Jackson. Eu não sei porquê, me trouxe todas essas vibes e eu amei. Amei a melodia, amei a letra, que aparentemente também fala de fama e de super exposição e de pessoas perseguindo e tirando fotos e não respeitando o espaço dela. Ela pode ter outras nuances, outros significados aí em outros versos da música, mas eu peguei essa vibe aí no primeiro verso e achei muito bom. A ponte é tudo de bom, a batida é tudo de bom. Eu tô surpreso com a diversidade sonora dentro desse álbum que eu esperava que não fosse ter tanto. Eu achei que fosse ser uma coisa mais lenta no geral e tá bem diversificado até agora, muito bom. Depois, agora nós temos três músicos que... Não, 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 é inédito ainda. Everybody Dies, ótimo título inclusive, porque é uma realidade, né? Então vamos escutar Everybody Dies, vamos lá. Surpresa, todo mundo morre. E tem uns sintetizadores no fundo aí rolando. Vai crescer isso aí, ó. Surpresa, todo mundo morre. Come on, no, não, 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 não. Uau! Linda, linda. Super introspectiva também. Uma produção mais abafada, assim. Dando ênfase pro vocal dela. Inclusive um dos vocais mais bonitos da Billie até hoje. Muito bacana. Tem umas nuances inéditas aí pros nossos ouvidos. Muito legal. E eu acho que ela tá falando aqui sobre algo que ela fala, já falou em algumas entrevistas que eu me lembre, que ela tem muito medo da morte. Não só dela, mas das pessoas ao redor dela. Então, tipo, é uma música que fala sobre tudo ter o seu fim. Tem um momento que ela fala algo do tipo pode ser que daqui milhares de anos mudem isso. Mas também tem um momento que fala por que você gostaria de sobreviver se todos se todos ao seu redor vão morrer e você vai acabar ficando sozinho. Um negócio assim. Linda, 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 linda. Tá difícil não gostar de algo desse álbum. Tá difícil. Mas agora nós temos três faixas já conhecidas que nós vamos pular que são Your Power NDA e Therefore I Am. Temos o react de todas essas músicas aqui no canal, se eu não me engano. Que eu me lembro e tem de todas. Então, assim, Your Power pra mim é uma das melhores do álbum e uma das melhores da Billie. É uma coisa surreal de linda. É uma letra super forte falando sobre abuso sobre abuso da indústria abuso sexual acredito que também. É uma melodia incrível um instrumental que parece que veio do paraíso assim, de tão lindo que é. Então, eu amo Your Power acho que também poderia ter sido mais abraçada. Agora, sendo bem sincero NDA e Therefore I Am são duas músicas as únicas duas músicas do álbum até agora que eu acho que são mais na linha do The Beauty. Tipo, poderia estar lá. Entendeu? Não sei como serão as duas últimas Happier Than Ever e Mel Fantasy mas eu sinto que tanto Therefore I Am quanto NDA inclusive elas estão juntas e elas interligam pelo instrumental são músicas que poderiam estar no The Beauty. Isso significa que ela teria que ter deixado de fora daqui não sei necessariamente mas eu gosto das duas músicas porém todo o resto do álbum é uma nova Billie e não a Billie do The Beauty e aqui eu acho mais a Billie do The Beauty mas vamos para Happier Than Ever a faixa título que a gente só conhece um pedacinho pelo teaser né então vamos lá vamos lá Happier Than Ever tão ansioso porque faixa título é faixa título né super jazz vintage total o tempo está acelerando devagar dar uma impressão minha essa é daquelas que eu vou ouvir igual When The Party Is Over deitado no chão com fone luz apagada vai virar um rock é isso? não 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 Billie ai meu Deus caralho caralho Billy sai daqui sua ridícula sai daqui que 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 é isso Brasil que que é isso finalmente finalmente dona dona Billie Ayles trazendo a sua raiz de Avril Lavigne que a gente sabe que a Billie é cadelinha de Avril Lavigne e mas ao mesmo tempo tem essa guitarra me lembrou uma outra vibe de outra cantora ou banda antiga mas enfim as vezes é difícil lembrar uma coisa na hora do react depois teremos uma live sobre esse álbum no canal vizinho vocês vão ficar sabendo achei tudo de bom essa música o que que é isso eu queria muito que tivesse duas músicas separadas com essa mesma vibe aquela só jazz happier than ever e esse rock delicioso mas eu entendo que tipo é único isso que ela fez né e de um jazz pra um rock é tudo de bom tudo de bom eu nem consigo explicar em palavras o que eu senti nessa segunda parte não consigo então é isso tá gente é foda é outra que tá lá no topo das músicas desse álbum e assim a forma com que ela cantou esse rock também é diferente dá pra gente nossa eu quero um álbum quero um álbum de rock Billy providencie dá um jeito se vira que agora você cutucou um formigueiro você vai ver nas redes sociais você vai ver todo mundo vai querer um álbum rock todo mundo pode vir pode vir eu amei eu não sei se vocês acham na letra ela fala quando eu tô longe de você eu tô mais feliz do que nunca então na verdade a gente tá vendo que o título happier than ever ela tá chorando ela não tá feliz mais feliz do que nunca ela tá bem aparentemente né mas eu acho que essa música é para a fama eu acho que ela não gosta da fama ela gosta dos fãs dela ela gosta de fazer música de fazer shows ela é apaixonada por palcos e plateias mas eu não acho que ela gosta da fama acho não eu não tenho certeza que ela não gosta da fama e eu acho que esse you esse você dessa música ela tá cantando para os holofotes para a fama para a mídia para a indústria eu acho posso estar enganado mas é o que eu sinto aqui é e pode ser que tenha outras momentos que ela tá falando disso momentos que ela tá falando de alguma pessoa que fez mal para ela também entendeu mas eu acho que ela pode estar falando da indústria também porque ela sequer consegue explicar isso também pode ser um boy também não dá para eu ter certeza vamos ouvir a última logo porque essa aqui explodiu minha cabeça e a última é male fantasy meu deus do céu um título desse vamos lá cadê o play male fantasy play começa lentinha você nem acredita mais que vai chegar assim até o final né depois dessa última o que Billy você não pode contar essas coisas ah que lindo ela falou um negócio ali tchau tchau Tô perdido aqui, gente, ó O vocal, gente, o vocal Ai A primeira frase dessa música Resume a minha vida Em casa sozinho, tentando não comer E me distraindo com pornografia Desculpa quem não precisava ouvir isso Mas ela também falou, então eu também falo Eu não sei, aparentemente Ela tá falando aqui sobre Um coração partido Um término Alguém que fez ela sofrer Parece que sim Acho que esse último ano A Billie teve uns altos e baixos Amorosos, pelo que a gente vê Nessa música E nesse álbum, é linda a música É uma música acústica Com um dos vocais mais lindos da Billie Também, muito lindos Nossa Muita ousadia Alguém hoje questionar O vocal da Billie Eilish Tem que ser muito Cego Tem que ser muito Hater Porque não Lindo, lindo Encerra o álbum de uma forma linda Linda, linda, linda E a gente chegou no fim, gente Chegamos no fim O que a gente pode falar desse álbum Meu Deus Porque Primeiro, eu vou fazer um statement Aqui Muito forte Tá Eu Não achava Que eu Sentiria isso Por causa de NDA E Therefore I Am Que são músicas Como eu já disse Muito parecidas Com a vibe Tanto melódica Quanto sonora Do Debut Do When We All Fall Asleep Where Do We Go Mas são 16 músicas No álbum E só essas duas Me trouxeram essa vibe Sabe o que isso significa? Que Num geral Eu achei esse álbum Muito Mas assim Muito Superior Ao Debut Que já é Muito foda Eu achei superior Tem coisas aqui Surreais Tem sonoridades Que a gente não Escuta hoje No pop Aliás Nada disso Se escuta no mainstream Ela acabou se tornando Uma cantora mainstream Mas eu acho que ela tá Fugindo um pouco disso De propósito Mas ela Tá arriscando Em coisas incríveis Seja no mais lento Até o mais agitado Então a gente tem Uma diversidade sonora Nesse álbum Gigante A gente tem Jazz Rock Acústico Baladas No piano A gente tem Músicas Dançantes Que eu sequer consigo Definir o ritmo Aqui Incríveis Músicas Que são duas Em uma My Future É um caso E Happier Than Ever É outro caso A gente tem Músicas mais introspectivas Músicas mais Experimentais Barulhentas A gente tem Bossa Nova A gente tem Muita coisa legal Aqui Muita coisa legal Eu acho que Em relação As letras do álbum No geral Ela fala Muito sobre As consequências Negativas Da fama Inclusive Para Para o comportamento Dela Para os relacionamentos Dela Onde ela Às vezes É obrigada A Colocar em Contrato Para que ninguém Fale a respeito As amizades Dela A saúde mental Dela Muita coisa Eu acho que O álbum todo Até mesmo Quando ela fala De amor Ou de uma decepção Amorosa Ela De certa forma Coloca A situação Dela Enquanto pessoa Muito famosa Em jogo Ali em alguns momentos Quase que No álbum inteiro E É muito bom Ela fala Sobre questões Da indústria Também Abuso Dentro da indústria Abuso Fora da indústria Sobre Paparazzi Eu acho que Também temos Um momento Sobre isso Aqui É um álbum Muito rico Liricamente Mais uma vez E muito rico Na produção Mais uma vez Tudo feito Mais uma vez Há quatro mãos As duas mãozinhas Dela E as duas mãozinhas Do Phineas O que é Muito bacana Não tiro O crédito E o mérito De pessoas Que trabalham Com grandes equipes Música É música Mas é de se Apreciar Um trabalho De tamanha Qualidade Diversidade E inovação Eu chamo de inovação Tem coisas aqui Que eu nunca ouvi Na minha vida Eu já sou Uma POC De 36 anos Que já escutou Muita coisa Nessa vida E que escuta Muita coisa Todos os dias E tem coisas aqui Que eu nunca escutei Então Isso é Dizer algo Sabe Quando eu já escutei Eu falo Na lata Ah isso parece tal coisa Demais Parece cópia Não Não é Não Billy não é o caso Billy é Billy E aqui ela mostra Mais maturidade Nas letras Mais Muito mais Maturidade vocal Mas muito mais Maturidade vocal A Billy Ainda acho que vai Surpreender muita gente Vai calar a boca De muita gente E em termos de produção O Phineas e ela Exploram coisas Únicas Acho que ele É experimental De uma forma Diferente Do The Beauty Você via que ali Era um experimental Mais Como que eu posso dizer Eu não sei dizer Mas eu acho que O experimental Desse álbum São duas pessoas Adultas Experimentando Nesse álbum E ali eram Dois jovens Eu penso mais ou menos Assim Sabe E os dois Deram muito certo Na vibe De cada um Parece até que São álbuns Que em termos De letra Tem Dez anos De diferença De tão Gritante Que é a maturidade Tem muita coisa Madura No When We All Fall Is Sleep Mas Você vê que Tinha aquela coisa Dark Não sei o que Aqui É chique Nostálgico Melancólico Experimental E em alguns momentos Muito doido Eu não sei nem Eu tô bem perdido Hoje nos meus pensamentos Porque eu não tô Tão bem Mas É isso Eu amei o álbum Eu achei Melhor do que o The Beauty Por incrível que pareça E provavelmente É o meu álbum favorito Do ano Até agora Assim Muito provável Tá Minhas favoritas Do álbum Vamos lá Vamos lá Acho Acho Eu não mudou o meu número Oxytocin Tipo Melhor do ano Talvez Goldwing Overheated Your Power Happier Than Ever Acho que essas São as minhas favoritas Mas eu gostei De tudo De tudo Gente E agora Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Desse babado todo Vocês vão me contar Embaixo O que vocês acharam De cada música Pode fazer review De cada uma Vocês surtaram Igual eu Com Oxytocin E com Happier Than Ever Porque What the fuck Eu tô assim até agora Meu Deus do céu Quero ouvir de novo E O que vocês acharam Do álbum como um todo Contem tudo pra mim Nos comentários Se você curtiu O meu react E o meu review Aqui Deixe o seu like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Se alguém tiver A disposição Porque eu não tô com Foco e tempo Pra isso Acontecer Eu poderia fazer Mas se alguém tiver A disposição De legendar Esse vídeo Em inglês Porque a Billie revelou Que gosta de assistir Reacts Já pensou que legal Seria Se a gente Fizesse esse react Chegar até ela Seria muito bacana Eu ia amar Ia ser muito legal Se alguém quiser fazer isso Tá mais do que convidado Pra legendar O vídeo E Curte Comenta Se inscreve Compartilha Esse vídeo Com os seus amigos Que gostam de Billie Eilish Que gostam de música pop Marca Billie No compartilhamento E é isso gente Obrigado por terem assistido Um beijo Pra você que ficou aqui Até o fim Que esse vídeo vai ser longo Eu tenho certeza Beijo E até o próximo vídeo Fui Um beijo